o pessoal tudo bem com vocês espero que sim é hoje vamos fazer um trenzinho certo para plantar cacto ou suculenta ou uma planta da sua preferência certo mas antes disso se inscreve no canal ativa o sininho de notificação deixa um joinha e compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês eu vou agradecer muito o canal também certo então o que nós vamos precisar é de três garrafas dessa daqui de desinfetante ou de garrafa pet vocês que vão determinar o tamanho do trenzinho que vocês querem certo e canos em pedaços aqui aqui é o nome dia que é onde mesmo que eu vou colocar aqui embaixo certo então a ideia desse trenzinho é que seja um tronco certo então vamos começar vamos serrar aqui ó para fazer os vagões e agora vamos cortar aqui assim ó fazer uma cavidade aqui uma abertura aqui a gente corta aqui o meio cuidado nos dedos pessoal também ele vai ficar assim aberto aqui certo e aqui é a parte da drenagem da água esse buraquinho aqui certo que a gente fez então nós vamos fazer dois desse certo e a parte da frente da frente do trem ok e vamos colocar papel só para segurar o tecido só para segurar o tecido e vai ficar assim ó e vai ficar assim ó então temos aqui ó dois vagões e seis pedacinhos de cano do tamanho que vocês preferirem certo ó fica assim a montagem deles e agora eu vou esquentar aqui a pistola de cola quente para gente fazer a parte da frente do trem então ó vamos fazer a parte da cabine e a terceira garrafa aqui eu já tinha cortado o fundo e a parte que sobrou que eu fiz que sobrou que eu fiz uma parte do vagão vamos tirar aqui essa só agora nesse bordão esse bordão aqui ó ó e vamos colocar esta parte do frigênata vamos cortar orelhado esse bordão aqui ó e aí e aí e aí e aí e aqui vamos uh Vamos colar aqui ó, com esse cano aqui menor, vamos colocar aqui, aqui é só para segurar quando a gente for colocar, envolver o tecido, e assim, e a parte da chaminé, eu quero colocar na frente, vai ficar aqui ó, certo, e já temos também a mesma coisa, que vai ficar aqui ó, igual uns tronquinhos, então o que eu vou fazer agora, separar os tecidos e a nata de cimento, ó pessoal, aqui eu já cortei, um tanto que vai dar para enrolar aqui ó, certo, e aqui, e fechar aqui, e com tiras, só para envolver aqui ó, certo, aí, aqui eu já estou com cimento, eu vou fazer só a nata, para a gente começar a trabalhar a nata, no nosso trabalho, certo, então pessoal, está aqui ó, o papel é só para segurar mais o tecido, certo, vamos fazer isso, vou colocar aqui, vem para cá ó, pode colocar para dentro, porque esse acabamento a gente faz depois, puxa aqui, vai ajeitando, não se preocupe com alguma coisa, coisa, porque depois tudo vai massa, aqui ó, certo, fica assim, Mesma coisa, a ideia é que fique assim ó, Certo, aí eu vou fazer os outros e mostro a vocês como ficou, ó pessoal, agora vamos começar, aí eu vou ver essa parte aqui da frente, certo, Ó pessoal, fica assim, certo, ó pessoal, aí com a massinha que sobra, vou colocar aqui, outro aqui, outro aqui, um pneuzinho aqui ó, e outro atrás, aqui as mais atrás, e vamos colocar aqui na frente, aí aqui, a gente dá o jeito, espera secar por 24 horas, certo, Ó pessoal, já secou aqui, eu adiantei até uma peça do nosso trenzinho aqui, os vagões, certo, e a cabine, eu diminuí aqui a parte da chaminé, eu dei uma cortadinha aqui, porque ficou muito grande, certo, E agora, eu vou só começar a colocar a massa, certo, Ó pessoal, vamos umedecer aqui, já adiantei aqui, A massa que a gente está usando é uma de cimento peneirado, para uma de areia peneirada também, Começa a encher aqui ó, Ó pessoal, já terminei, já enchi, e agora fazendo essas marquinhas aqui ó, E agora eu vou fazer a cabine com vocês, e mostro a vocês como ficou, Ó pessoal, já enchi aqui, a parte da cabine, agora vamos fazer aqui ó, Uma bolinha, e colocar aqui ó, certo, e achatar aqui ó, Isso é para quem quiser fazer, aqui na parte da cabine, aqui ó, do mesmo jeito, Aí nós vamos fazer uns buraquinhos assim, certo, A frente, Faz um bolo aqui ó, e vamos colocar aqui, Aqui os riscos, aqui pessoal, vou tirar um pouquinho, Que é a parte da chaminé, Eu vou ajeitar, Mas em casa vocês podem estar decorando da forma que for, Aí vamos esperar todas as peças secarem, Por 24 horas, certo, Todas as peças, Para a gente dar os acabamentos, Lixar em algum canto, que eu acho que não vai ser necessário, Porque aqui é um tronco, né, E tronco é irregular, Então pessoal, está aqui ó, Vamos agora esperar só por 24 horas, Para agendar alguns acabamentos se for necessário, certo, E pintar o nosso trem, O Maria Fumaça, certo, Olha aí pessoal, Já secou as peças, Já pintei de branco, Adiantei aqui o amarelo aonde eu queria né, Que é, esse amarelo aqui não é amarelo óculos não, É amarelo comum, certo, Aqui foi pintado só essas partes aqui ó, Onde vai ficar visível a parte do tronco, Certo, Tá aqui, Eu vou pintar aqui com vocês, É aqui ó, E aqui, É só amarelo mesmo aqui, Aí para fazer esse marrom aqui ó, Esse marrom aqui, Eu usei, Esses três pigmentos aqui, O vermelho, O marrom, E o laranja, Certo, Que eu vou estar, Pintando, Os nossos vasinhos, Aqui ó, E o�� E o E o Depois E isso aqui eu vou fazer Em todos os tronquinhos Certo? Já pintei tudo aqui de marrom Certo? Não esqueçam do folhinho da drenagem Então eu vou pintar agora essa parte aqui Da chaminé e da cabine Com pigmento vermelho Com esse laranja eu vou só contornar aqui assim Ó pessoal, já pintado Certo? Todo pintadinho O que é que eu vou fazer agora? Passar esse verniz Spread ele todinho Pra dar um acabamento melhor Então pessoal, agora é só plantar E vamos ver o resultado final Com as plantinhas no local, certo? Olha aí pessoal O resultado do nosso trabalho Do trenzinho imitando o tronco de árvore Já plantei também Algumas suculentas, ó e cactos E vocês podem estar plantando o que quiserem Então se já gostou Deixa um joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Para novos vídeos, certo? E comenta lá embaixo se vocês gostaram Realmente do trabalho E quem for fazer, espero muito que vocês façam Eu quero ver pronto também Mostra a mim lá no grupo Newars com Amor do Facebook Que vai ficar na descrição desse vídeo O link do grupo, certo? E aguardo vocês lá E olha só o resultado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo